Corta! A gente está aqui no meu espaço, que a partir deste ano vai ter uma parceria com a Contemporânea e a gente vai promover encontros aqui. Vai continuar as aulas que dou individuais, as aulas que dou coletivas, as oficinas especiais com culinária tradicional, que a gente pega um ritmo e um prato e faz uma imersão em uma determinada cultura do ponto de vista musical, corporal e olfativo e degustativo. A ideia é incrementar a coisa a partir de março. Mas as minhas aulas aqui e as minhas aulas vão começar já em fevereiro. Bom, é isso. Eu estou aí. Eu estou aqui me sentindo tocando um objeto sagrado, na verdade. Porque a história que eu sei do Udu é que, na Nigéria, as mulheres fabricam o Udu e as mulheres tocam o Udu. E eles dizem que o som do Udu é como o som dos antepassados. Então, tem todo um jeito de lidar com o instrumento com muita reverência ao som que sai dele, como a presença do antepassado ali. Então, primeiro que é um instrumento muito lindo. Eu estou tentando entender aqui as possibilidades de som, porque são várias. Porque tem dois furos aqui, fora a saída do ar aqui no pescocinho. E aí dá para a gente brincar aqui explorando um pouquinho as possibilidades. Vou brincar aqui um pouquinho, fazer uma coisa improvisada aqui. E aí dá para a gente brincar aqui. E aí dá para a gente brincar aqui. E aí dá para a gente brincar aqui em forma, içerião que levanta aqui no makes. E aí dá para a gente brincar aqui no entende aqui com medio como 6OLs e as a E aí dá para a gente brincar aqui! E aí dá para uma godsão que � Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bonita, charmosa, sonora. Legal, gostei dessa filha aqui. Vou testar outra. Posso? Vamos lá. Vamos lá. Legal. Muito bom. Muito legal essa prima também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.